Música Então vamos lá, vou falar um pouco pra vocês de, enfim, teste, né? Como o João falou, a gente gosta muito de teste na comunidade Ruby. Então vamos falar sobre como testar aplicações Rails com Playwright, né? Provavelmente algumas pessoas aqui não devem nem saber o que é Playwright. Beleza, tudo isso, essa palestra começou com minhas pesquisas quando eu comecei essa empresa nova que eu trabalhei, chamada Linkana. Antes dela, eu fui CTO da Eventik, que era uma plataforma de eventos. A gente, enfim, acabou sendo adquirido pela Simpla, mas lá atrás a gente vendia os ingressos do BrasilJS, pra quem ia, do, enfim, Dev em Santos, Front in São Paulo, alguns eventos da comunidade. Pô, sou membro do Frevon Rails, né? Que é o nosso guru lá de Recife. Foi lá que, enfim, foi o meu primeiro contato com o Ruby e com o Rails. Foi depois que eu fui pra um guru, fui pro guru porque um amigo meu me chamou, eu não sabia programar em Ruby nada. E foi o meu primeiro contato, me apaixonei pela linguagem, desde então tô aí com o Ruby Rails. Se eu não me engano, eu escutei que tem algo parecido aqui, né? Alguém falou que chamou uns amigos aqui, que estão só iniciando a programar, e é muito legal. Isso foi o que aconteceu comigo. Também sou um dos organizadores do Tropical Ruby. Não sei se alguém aqui chegou aí a esse evento, o Tropical Ruby. Não, né? Foi? Pronto, olha aí. Foi no primeiro. Esse aí, a gente fez duas edições grandes do Tropical Ruby. Era um evento que a gente fazia em Porto de Galinhas, lá na praia. A gente teve o privilégio de levar, enfim, pessoas bem legais. E eu confesso que tô com bastante saudade desse evento que, enfim, que a gente fazia. Então, beleza, pessoal. Antes de começar, só dizer que, pô, me lembraram, né? O Hugo botou João, palestrante internacional aqui, pra fazer a abertura. Então, o cara, além de toda a expertise, veio com uma palestra foda. Achei que ele ia falar de, ah, que prompts do chat GPT pra você, tipo, ajudar. Não sei o que, porque o cara vem falar sobre vector database aqui. Então, pô, agora subiu a barra, né? Fui, tô agora, tô na pressão aqui. Mas, beleza, pessoal. Antes de tudo, só entender como é que vocês estão usando o JavaScript na aplicação de vocês. Vocês estão usando Vue, React, Hotwire. Quem usa, alguém usa React aí na aplicação? Quem é que usa Vue? Boa. E Hotwire, quem que já tá no Hotwire? Legal, tamo bem eclético aqui, né? Todo mundo tá muito, muito, muito legal. E, pô, quem costuma escrever testes end-to-end? Pô, acho que bem menos, né? Tipo, escrever testes end-to-end, a gente não escreve que é um saco, né? Tipo, é complexo, é chato. Também tive péssimas experiências escrevendo testes end-to-end. E, pra os que escrevem testes end-to-end, alguém... O que é que vocês usam pra escrever testes end-to-end? Alguém pode falar aí? Cypress. Cypress. Boa. Já foi o Selenium? Selenium, Cypress. Excelente. Então, todo mundo falou Cypress e eu vou dar um disclaimer aqui. Eu nunca usei o Cypress. E, tipo, então, se eu falar muita besteira aqui, no final vocês podem, tipo, complementar aí. Então, eu acabei indo por outro caminho e vocês vão entender o porquê e como eu faço os testes hoje não usando o Cypress, né? Então, antigamente lá, quando eu comecei a programar, quando eu comecei a frequentar o Fraven Rails, né? As páginas não eram assim também, né? Não eram só HTMLs status, mas a gente tinha bem menos JS nas nossas páginas, né? Então, o que é que isso acarretava? Era muito mais fácil fazer os testes end-to-end com o nosso bom e velho Selenium Web Driver usando Capibara, né? Tipo, quem foi dessa época provavelmente lembra e funcionava até de forma, tipo, adequada. A gente conseguia fazer nossos testes. Eu acho que o grande problema aconteceu, né? Quando a gente começou a usar e abusar do JS nas páginas, ou seja, começou a usar JS no client, né? Para renderizar, para montar toda a página. E aí, aqueles testes com Selenium, eles passaram a ficar bem mais difíceis de serem feitos, bem mais instáveis, né? Ficavam quebrando. A experiência de se fazer teste já se degradou muito, né? Então, tipo, eu cheguei nessa época de começar a usar na época, era Angular. E aí, tentando fazer testes com o meu Angular usando Capibara. E era bem frustrante, assim. Foi uma experiência que eu não recomendo para ninguém. Eu não sei se mais alguém, tipo, mais alguém passou por isso. Mas alguém passou por essa frustração de tentar fazer teste com Capibara em páginas, tipo, com muito JS. E se frustrou com isso, ou foi só eu aqui? Muitas vezes. Boa. E aí, basicamente, essa era a minha cara de frustração tentando, tipo, fazer testes, tipo, usando o Selenium. Que, diga-se de passagem, né? Tipo, pô, foi uma grande revolução para a época, né? Quando o Selenium foi lançado, tipo, pô, sensacional. A gente começou a poder fazer esses testes sem toento que antes era praticamente impossível. E aí, eu vou, tipo, partir agora e explicar para vocês, contextualizar como que eu cheguei nessa arquitetura que hoje eu uso para fazer meus testes, que é usando o Playwright. Isso foi em 2018. Foi depois da minha primeira empresa. E aí, eu estava buscando, cara, o que é que eu vou fazer e tal? Fazendo prova de conceito, tipo, muito explorando oportunidades. E aí, uma das oportunidades que surgiu foi, basicamente, por emitir aquelas certidões de FGTS, de nada consta, de dívida governamental. Ou seja, entrar nos sites governamentais e emitir um PDF para dizer que você, enfim, não tem dívidas ou que está regular junto ao governo. E, basicamente, o pessoal chama isso de RPA, né? Robot Process Automation. Que, basicamente, é você automatizar, né? Tipo, atividades que podem ser no navegador, podem ser no browser, mas também pode ser desktop mesmo, aplicações. No caso, eu estava olhando em browser isso em 2018. E é muito engraçado, né? Que quando a gente, tipo, o Enterprise, as grandes corporações, elas falam de RPA como se fosse algo, tipo, como se fosse um vector database, né? Quando, na verdade, tipo, é um negócio que a gente está bem acostumado a fazer, né? Tipo, desde sempre, a gente faz lá nos nossos testes, a gente está escrevendo RPA, a gente está automatizando rotinas no browser e não tem nada de futurista, nada demais em fazer RPA, né? Só que, até hoje, é muito engraçado. Eu vou para reunião com empresas grandes e tal e, tipo, a visão dos caras lá da empresa é não, a gente aqui está deployando vários RPAs para automatizar tarefas. Eles não entendem que a gente precisa de RPA porque os sistemas deles, de grandes empresas, são tão ruins que as APIs são péssimas. Eles não existem em RPAs, porque essas empresas só usam SAP, né? E quem já tentou fazer alguma coisa com SAP na vida sabe que o quão sofrível é, né? Eu só estou falando de tristeza aqui, de coisa ruim, né? Mas vai melhorar. Então, quando chega o RPA lá, cara, o RPA vai lá no SAP e manda uma nota fiscal e faz isso, não sei o que, a galera, nossa, maravilha, Minority Report, enfim. Isso, eu fico rindo por dentro, mas beleza. Mas aí, nessa jornada que eu falei para vocês de tentar emitir certidões usando o RPA, isso foi lá em, isso eu estava em 2018 e quando eu fui parar para, pô, mas e aí, o que é que eu vou usar? Vou usar a Capibara com o Selenium para tentar, tipo, automatizar essas certidões. Não me parecia uma boa ideia pelo que eu já tinha sofrido, tipo, usando isso. E aí, quando eu parei para olhar o que estava acontecendo no mundo de automação, eu me deparei com esse cara que é, basicamente, tipo, eu botei aquela fotozinha ali que eu achei engraçada, aquilo quer dizer o Chrome Headless, né? Que foi lançado no começo de 2017, que é o Chrome que a gente gosta, que a gente conhece, sem a interface gráfica, né? Então, tipo, é o Chrome que não precisa de interface gráfica para rodar, você vai conseguir, tipo, manipular ele, interagir com ele, utilizando as APIs. E aí, esse cara, o Google tinha lançado o Chrome Headless em 2017 e no final de 2017, ele lançou um novo projeto, open source também, né? O Chrome é open source, o Puppeteer, que basicamente, tipo, aí é polêmico, né? Tem gente que vai dizer que é o Selenium, tem gente que vai dizer que é o Cypress, mas isso aí não foi o que eu falei, eu peguei na internet e disseram que era o primeiro Modern Browser Automation Tool, tipo, né? Tipo, marketing aí, todo mundo quer ser o primeiro a tudo, né? Então, o Puppeteer, ele se vende como sendo essa ferramenta e é uma ferramenta muito legal. Alguém aqui já tinha ouvido falar do Puppeteer? Boa! Alguém já usou o Puppeteer? Boa! Então, o Puppeteer realmente é muito legal e ele vem, basicamente, né? Por que que... E por que que o Puppeteer é tão legal, né? Tipo, comparado principalmente, né? Pô, porque é tão legal, aí eu vou fazer o paralelo em relação ao que eu tava acostumado, né? Que era o Selenium, que era com o Capibara, né? Acho que o primeiro ponto é que você tem um controle total do navegador. Eu acho que quando eu vi falar do Puppeteer, eu disse, cara, isso aqui faz total sentido. Pode ser que não seja ainda, tipo, o suprassumo da tecnologia, que não seja excelente, mas o Google tá por trás do Chromium. E agora ele tá lançando uma biblioteca chamada Puppeteer pra manipular o Chromium. Então, pô, tem grandes chances disso aí ser melhor, se tornar melhor do que o... Do que as alternativas que a gente tinha até então. Porque, pô, o cara tá lá fazendo Puppeteer, ele disse, cara, quero fazer isso aqui. Pô, ele vai lá, pede pro cara do Chromium botar lá no projeto, acabou. Tipo, não acontecia o... Provavelmente o pessoal do Selenium não teve essa facilidade, né? Eles tinham que se virar lá e dar o jeito deles. Então, eu acho que, assim como o João falou, né, que tá vendo o ChatGPT, essas linguagens, essas EIS, cara, isso aqui é só AV1 e isso aqui vai ficar muito do caralho, vai evoluir muito. Tipo, foi a sensação que eu tive, eu disse, cara, me parece que faz sentido apostar nessa tecnologia porque ela tem tudo pra disruptar e ser bem melhor do que o que vinha até então, né? E aí, controle total do browser no sentido de, cara, mexer, você consegue, sei lá, manipular a parte de scroll, manipular, sei lá, cliques, qualquer coisa que você consegue fazer com o mouse, você vai conseguir também fazer com o Puppeteer, praticamente. Então, ambientes de testes mais confiáveis, porque, enfim, é o Chrome mesmo que tá lá por trás sendo executado, não é? Algumas técnicas de fazer testes end-to-end, por trás dos panos não era um browser completo que tava lá executando, por isso que a gente tinha essas limitações, né, principalmente em JS, né? Ah, não roda JS, por quê? Pô, porque muitas vezes ele só passeava HTML e não era um browser completo que tava lá no fundo, né? E há coisas legais como, ah, você vai capturar um screenshot quando chegar em tal lugar, você vai capturar um vídeo de toda a jornada, tipo, pô, era bem fácil de instalar com um NPN na época, enfim. E outra coisa que no meu caso era muito interessante, né? Eu falei pra vocês que eu tava procurando uma solução de RPA, porque eu queria fazer uma prova de conceito de emitir certidões governamentais, só que eu precisava fazer isso em grande escala, eu precisava pegar, sei lá, 10 mil CNPJs e emitir certidões pra 10 mil CNPJs. Então, na minha cabeça, se eu tivesse que sair configurando instâncias lá do SC2, cada uma puxando, usando, enfim, o Xserver lá, eu não ia conseguir. Eu criava o que eu conseguisse jogar dentro de uma máquina serverless, por exemplo, um Lambda da AWS, e só mandar a requisição e ele se virar pra escalar aquilo. Então, tipo, o Puppeteer também me possibilitava isso, eu consegui ele vir empacotado dentro de um NPN, então eu instalava lá no ambiente serverless e conseguia o nível de escala que eu tava precisando. Então, sofri lá no começo, tipo, tirando muita dúvida com o pessoal, esse cara aí é um dos criadores do Puppeteer, tá? E, cara, depois acabei conseguindo, tipo, lançar minha primeira versão dos RPAs funcionando como eu queria, na arquitetura serverless, aguentando carga, sem, como é que posso dizer, um código fácil de escrever, que não ficava quebrando toda hora, pô. Tava muito feliz, tinha conseguido, tipo, avançar, né, na agenda que eu queria e de maneira satisfatória. E aí vai entrar, eu entro aqui na parte das polêmicas, das fofocas, das confusões aqui, né, que todo mundo gosta, né? Eu não sei se vocês lembram, né, tipo, há um tempo atrás, o que aconteceu, né? A Microsoft, ela resolveu lançar a versão do Edge baseada no Chromium, né? Ela disse, pô, vou largar a mão da minha engine lá própria e vou abraçar o Chromium, que é o mesmo engine por trás do Google Chrome, né? Então, tipo, todo mundo ficou feliz, né, tipo, pô, finalmente os tempos de EF ficaram pra trás, tipo, Microsoft agora tá virando um good guy, vai usar o Chromium, vai ter compatibilidade de tudo, vai facilitar a vida da gente, né, programador sofrido. E, basicamente, isso aconteceu, né, tipo, foi lá e tal, e todo mundo comemorou, e todo mundo feliz. E aí, o que é que a Microsoft fez por debaixo dos panos, né? A Microsoft foi lá e disse, Google, meu amigo, adorei seu projeto Puppeteer, projeto muito bacana, muito legal. Ele chegou para os principais engenheiros que fizeram o Puppeteer lá dentro do Google e contratou os caras. E disse, ó, vem pra cá, pra Microsoft, que, tipo, gostei muito desse seu projeto, né? Ele podia ter ido lá e, sei lá, ter colaborado, mas a visão dele, enfim, não cabe, não sei se tá certo, se tá errado, tipo, não quero entrar nesse mérito, mas foi o que aconteceu. Então, aquele cara que, enfim, respondia meus, minhas issues lá e mais dois outros caras foram pra Microsoft, né? E, tipo, e aí foi muito engraçado que, na época, eu tava muito engajado no Puppeteer lá, no open source deles e tal, e eles tinham um ritmo muito frenético de lançar versões novas, praticamente, sei lá, toda semana tinha uma versão nova. E aí, começou um hiato, assim, de lançamento no... Eu disse, o que foi isso, o projeto parou, só que eu não sabia, né, o que tava acontecendo lá por debaixo dos panos, né? E aí, pouco tempo depois, vem a Microsoft e diz, comunidade, acabei de lançar um projeto aqui sensacional, chamado Playwright, tipo, quem construiu esse projeto foi Fulano Cicrano, que eu acabei de contratar, Engenheiros Fantásticos, e aqui, Playwright pra vocês. Alguém já tinha ouvido falar do Playwright aqui? Não? Boa. O Playwright, ele é mais desconhecido, ele acaba sendo mais desconhecido, acho que, tipo, o... Ah, em, sei lá, empreendedorismo, você fala muito disso, né? O poder do first mover, né? Do primeiro cara que se movimenta, então, tipo, às vezes o cara não é nem o melhor, mas como ele foi o primeiro, todo mundo acaba reconhecendo ele, né? Tipo, tá na... enfim, ele acaba ganhando uma mídia maior, e eu acho que é por isso que todo mundo quer ser o primeiro, o primeiro browser, a ferramenta de automação moderna, né? Pra poder ter esse... ser o first mover, né? O primeiro a ser reconhecido naquele mercado. Mas aí, a Microsoft foi lá, isso em 2020, e lançou pra gente o Playwright. E a gente, como desenvolvedor, né? Tipo, a gente, eu acho que todo mundo passa por isso, né? Fica pensando, cara, pô, como seria legal se eu pudesse começar esse projeto bosta que eu destruí aqui do zero, né? Se eu tivesse tempo e recurso pra todas as decisões erradas que eu tomei, eu puder fazer diferente, né? Tipo, pô, todo mundo já pensou nisso, né? Tipo, quem nunca... ninguém nasce sênior tomando as melhores decisões, né? Você toma várias decisões que você tem que lidar o resto da vida com elas, né? Então, esses três engenheiros do Puppeteer tiveram essa sorte, né? Tiveram um check em branco, um escopo novo, não tiveram que se preocupar mais com os bugs da aplicação velha, tava lá pros engenheiros do Google. Então, eles conseguiram fazer uma nova lib, tipo, Playwright. E, cara, e o Playwright é muito melhor do que o Puppeteer. Por quê? Porque são as mesmas pessoas que fizeram, tipo, juntaram todo o aprendizado e fizeram o Playwright. E por que que o Playwright é muito melhor do que o Puppeteer? Eu posso falar que eu usei muito as duas bibliotecas, tá? O Playwright é muito melhor do que o Puppeteer. Primeiro, ele tem uma visão mais ampla, né? O Puppeteer começou olhando só pro Chrome. O Playwright, ele já nasce como uma... Dando suporte a múltiplos navegadores, né? Você vai com um teste e você pode rodar ao mesmo tempo, tá? No Chrome, WebKit, Firefox, né? De forma paralela. Suporte a dispositivos móveis. Uma coisa que pra mim era super importante, tipo, o pessoal do Playwright, ele lançava já um Docker com a imagem dos binários, né? Pra rodar o projeto. Então, pra mim, que eu precisava colocar isso dentro de um serverless... Pô, foi muito legal, porque quando era o NPN, você... Eu tinha que, tipo, instalar os binários lá no ambiente que eu ia trabalhar, né? Do Chrome. Então, isso era uma dor de cabeça muito grande. E, tipo, várias coisinhas, tipo, que são detalhes que, tipo, você não... Só percebe quando tá usando. Por exemplo, o Puppeteer é muito difícil fazer downloads de arquivo. Quando você ia, clicava lá, não tava navegando, você clicava pra baixar um arquivo, não tinha um evento, né? Não gerava um evento pra você ficar escutando lá e... Ah, esse arquivo começou a baixar com esse nome, trazendo essas propriedades. Então, era muito chato fazer isso no Puppeteer. No Playwright já tava lá, o eventinho, tudo pronto. E, juntando tudo isso, todos os detalhezinhos de, tipo, ele tem um mecanismo que ele fala que é a auto-espera. Quando você diz, clique no botão chamado enviar. Aí, o Playwright, tipo, no Puppeteer, ele vai lá e clica. E se o botão ainda não tiver na tela, ele quebra, entendeu? Tipo, o Playwright, os caras aprenderam, sério, pô, tem muita gente passando por isso. O que que faz? Ele fica esperando. Ele espera lá 30 segundos, pô, se o botão enviar não apareceu na tela, é porque não vai mais aparecer, beleza, vou quebrar. Mas se, tipo, eventualmente lá, depois de 3 segundos, ele aparece na tela, ele vai lá e clica, pronto, tudo certo, todo mundo feliz, todo mundo sai ganhando e... É o conhecimento, né, que foi trazido pra essa biblioteca nova. E aí, só botando aqui em perspectiva, né, o panorama dessas bibliotecas de RPA, de testes, né, tipo, o Selene, nosso querido e velho Selene, que cumpriu seu papel de forma tão importante, tá ali, né, com 26 mil stars. O Puppeteer, que veio antes, é um fenômeno, né, 83 mil stars no GitHub, tipo, é, tipo, sei lá, acho que poucos projetos conseguem ter uma popularidade tão grande assim, né. E se a gente olhar, tipo, o Cypress também, pô, tá super bem, né, 43 mil stars. E o Playwright, 50 mil. Então, tipo, pô, todas essas são opções, tipo, não é que, pô, você tá usando algo que ninguém usa que você vai ter problema de suporte ou de nada, não. Pelo contrário, o Puppeteer é extensivamente mantido ainda, tipo, vale a pena, usar, mas, tipo, a minha preferência é o Playwright. E o Cypress eu vou querer ouvir de vocês depois. Se tem um empréstimo mais, você não estrelou o Cypress. Não, então. Boa, né, boa, boa. Vou fazer isso, merece, merece. Quem sabe o Cypress também, né. Boa. E aí eu vou tentar aqui, tipo, só mostrar um pouco aqui, ver se eu consigo me arriscar aqui pra mostrar como seria o quão legal é usar o Playwright aqui. Pode baixar. Pode baixar o quê? Baixar pra pegar o aqui. Ah, boa. Tá. Boa, boa. O navegador está extremamente lento. Boa. Boa. Então, pessoal, uma das coisas muito, muito legais que o Playwright tem é um mecanismo que ele chama de, tipo, é, gerador de testes. Que, basicamente, enfim, tipo, eu não vou conseguir mostrar o comando na tela pra vocês, mas, basicamente, é, tipo, é um Playwright com o gen espaço a URL. E o que é que isso faz, né, tipo, ó, como isso é legal. Coisa que a gente não tinha lá no... No... Quando a gente usava o... Quando eu usava o... O Puppeteer. Vou tentar só puxar aqui, ó. Cara, então... Ó, como eu falei pra vocês, ah... Fui lá, rodei esse comando, tipo, Playwright, Code Jam, passei um URL qualquer, aqui no nosso URL lá do Fremontrails. Então, ah... Vou navegando aqui no... Sobre, ah... Encontros, volto pro... Volto pro sobre, é... Aqui pra... Encontros, sei lá. E resolvo clicar num desses encontros. Se vocês perceberem, aqui do lado, o que é que tá acontecendo, ele tá gerando automaticamente todos os... Tudo que você tá fazendo na tela, ele tá detectando e tá gerando pra vocês aqui. E aí ele já gera... Tipo, não tá dando pra ver de forma nítida, né? Mas ele gera, pô, o cara clicou num link, tipo, que tem um nome tal, pegue esse link. Então, ah... Essa maneira de, tipo, você não precisar, entre aspas, codar o teste, é um negócio que pra mim é muito legal. Tipo, poupa muito do meu trabalho. Eu uso isso aí, tá? Eu acho que ele toma decisões melhores do que eu pra... Porque tem várias formas de você, tipo, localizar um elemento na tela, né? Então, tipo, eles vão... Isso eles levam muito a sério, vão escolhendo as melhores maneiras, as melhores práticas do próprio framework pra detectar um elemento específico, um botão, um texto. Então, cara, você vai lá, vai navegando, vai fazendo seu cenário de teste, vai ficando tudo salvo e já tá... É exatamente aquilo. Você vai copiar aquilo e colar no... Pra rodar os testes, né? Já tá lá, importa na biblioteca PlayWriteTest, e no final, você só vai botar um assertiva, né? Você vai pegar, sei lá, um... Por exemplo, um texto que você queira detectar que tá na página e vai dizer... Vai, ah, to be in the document, está no documento. Então, essa é a forma que eu particularmente acho muito legal e muito simples de... de gerar o... de gerar os testes. E aí, pessoal? Só falando um pouco mais aqui dos testes, né? Outra coisa muito legal que também foi uma novidade do PlayWrite é que quando eu usava lá o Capibara, o Selenium, você tinha que, pô, usar... usar hashtags pra poder você achar o elemento que você queria na tela. E a gente, pô, pô, isso não é que isso seja difícil de fazer, né? Tipo, a gente sabe como localizar um elemento. Até se a gente inspecionar com o browser, ele vai lá mostrando XPath ou o que quer que seja com a forma que a gente escolher de localizar aquele elemento. Mas o PlayWrite tem uma funcionalidade que é muito legal que é um get by text. Então, você não precisa referenciar nenhum elemento direto. Você diz, cara, procure na tela a palavra welcome, John. E o que é que isso tem de legal? O que isso tem de mais legal que, pô, você só vai perceber na prática é a robustez que isso dá pros seus testes. Isso faz com que os seus testes não quebrem por facilidade. Você cria lá um cenário de teste em HTML, aí você, tipo, tá usando uma navegação, vai pegar o filho de tal elemento. Aí você adiciona um elemento a mais na hierarquia, quebra seu teste quando na verdade não deveria ter quebrado. Então, quando você consegue, tipo, passar, né, a responsabilidade por achar aquele elemento na tela pra biblioteca, fica muito mais fácil de escrever testes que são robustos, que só quebram quando de fato eles deveriam quebrar, né? Não é o que quebrou porque você mexeu na hierarquia do DOM, né? Então, isso pra mim é um negócio muito legal. Mas, tipo, beleza, eu falei até agora que, tipo, eu precisava resolver um outro problema que em tese não tem a ver com testes, que era automatização de RPIs e me deparei com o Playwright e todo mundo já percebeu que eu sou fascinado pelo Playwright, mas isso até agora não tem nada a ver com Rails, não tem nada a ver com testes, né? E aí eu fiquei com isso na cabeça, né? Eu disse, pô, mas, cara, será que eu vou usar o Cypress? Pô, eu uso o Playwright pra um bocado de coisa aqui na empresa, tipo, seria muito mais fácil se eu pudesse usar o Playwright pra fazer os meus testes end-to-end no Rails, né? E aí, pesquisei, você tem até um fato interessante, né? O Playwright tem suporte oficial pra algumas linguagens, pra Python, pra .NET, Java, mas pra Ruby ele não tem. Então, eu falei, cara, como é que eu uso isso com Rails? Tipo, porque, pô, é muito legal, eu já conheço, eu acho mega fácil e a minha primeira ideia que eu tive foi, cara, vou fazer o seguinte, porque qual é o desafio de usar com Rails, né? Tipo, vamos trazer aqui pra o dia a dia. Basicamente é, você, às vezes você precisa montar um cenário de teste já preparado antes de executar aquele teste. O que é que eu quero falar com isso? É tipo, as factors, né? Você vai precisar usar o Factory Bot lá pra criar o banco, deixar um banco num estado específico pra que você não tenha que criar testes extremamente longos, né? Imagina, tipo, o cara vai lá, loga na aplicação, adiciona um elemento, depois apaga esse elemento pra testar algo, tipo, bem lá na frente, os testes vão ficar muito longos. Então, a primeira ideia que eu tive foi, cara, eu vou no JavaScript, né? Tipo, eu não consigo do JavaScript, pô, chamar minhas factories, eu vou aqui duplicar minhas factories no front-end, então, tipo, eu vou criar factories aqui em JS. Uma ideia péssima, terrível. Nunca façam isso. É uma péssima ideia. Primeiro, porque é muito trabalhoso, tipo, não tem algo tão legal quanto o Factory Bot pra você criar e você vai ter que, pô, se adiciona algo no back-end, você vai ter que adicionar algo no front, tipo, é extremamente complexo, foi uma péssima ideia, mas por um tempo eu rodei assim porque eu queria muito usar o Playwright. E aí, eu tava lá já desistindo, eu disse, putz, então eu tenho que ir pro Cypress porque eu acho que o Cypress já vai resolver esse problema. E aí, quando eu tava pesquisando como o Cypress fazia, eu vi um projeto que o cara simplesmente deu uma hackeada no sistema e o que é que esse cara tinha feito lá no projeto dele? No back-end, ele criou um controller que só tá disponível a nível de teste e esse controller, ele vai receber, tipo, basicamente três parâmetros, Tipo, o nome da Factory, as traits da Factory e os atributos da Factory. Então, eu disse, pô, legal, isso aí o cara fez, vou tentar fazer aqui. Aí eu criei esse controller no meu back-end e no front, eu criei um apizinha pra justamente chamar esse controller. Então, eu consigo, do meu front, do meu JS, chamar, criar todos os factos que eu preciso lá no meu banco e no final eu tenho, eu chamo um clear, um método clear que vai usar lá o database cleaner, que geralmente a gente usa pra testar, pra limpar o banco. Então, tipo, eu resolvi até de uma forma simples, bem mais simples do que a ideia original que foi péssima de duplicar todas as factories, consegui usar o Factory Bot que tava lá no meu Ruby. Então, essa acabou sendo a, tipo, acho que a sacada que basicamente me trouxe a felicidade de novo de poder fazer testes end-to-end. cara, pra quem não faz testes end-to-end, eu já fui salvo muitas vezes por testes end-to-end, tá? De, cara, por mais que todo o meu back-end esteja testado, todo o meu react é testado, tipo, mas, cara, às vezes só o end-to-end salva, tá ligado? Tipo, então, é legal. Eu acho que que se eu tivesse que fazer tudo com o CapBart, eu não faria, mas existem soluções que podem trazer pra vocês a mesma felicidade que eu tenho em testar minhas aplicações end-to-end. Como é que a gente tá de tempo, Hugo? Dá pra eu mostrar, tipo, alguma coisa ainda ou dá? Então, eu vou tentar mostrar pra vocês aqui um... tentar fazer um testezinho junto com vocês, um testezinho end-to-end. Beleza? Tá. Tá. Boa. Compartilhamento é lá? Eu desconecto... Não, tem que ficar conectado aqui, né? Ah, tá. Boa. Tá. Fechou. Eu vou... Eu vou... Acho que é mais fácil eu estender em vez de duplicar porque aí eu compartilho tudo num... Num Dexop só. Ó, pedindo, pessoal, se acabar meu tempo me avisa aí, mas... É... Aqui... display, né? Range... Não. Aqui... Euro. É, que aí eu compartilho uma coisa só e... Isso. E fica mais fácil pra tudo. Compartilha. Compartilha a tela. Aí... Não. É, acho que é essa que você vai apresentar. Está no screen. É, pode ser também se você for... Boa. Beleza. Boa, pessoal. Você só vai ter que aumentar um pouquinho a fonte. Boa. Boa. Me avisem aí, por favor. Tá, pessoal. Então, basicamente, tipo, esse foi um projetinho que até que eu peguei, na internet, Tipo, não foi eu que fiz, eu só botei, configurei o Playwright, que basicamente, tipo, é... Backend Rails, o Front em React, e basicamente é um catálogo de cervejas aí, que, enfim, tipo, não fui eu que fiz, também não escolhi, foi o... Opa. Tá dando pra ver aí? Então, beleza. a gente vai, tipo, adiciona aqui a cerveja ao catálogo, tipo, pode editar, pode deletar. Então, beleza. O que... Essa, basicamente, é a aplicação que a gente vai usar como base pra tentar fazer um teste junto aqui. Então, o que é... Qual é a primeira coisa que... que a gente vai fazer? é usar o... o Code Jam aqui pra... é... pra conseguir... pra gerar o código pra gente, né? Óbvio, a gente não vai fazer isso... isso na mão. Então, beleza. Já abri ele aqui, ó. Tá. Vou tentar dar um zoom aqui. Opa. Então, beleza. Então, o que é que eu quero fazer? Pô, vou aqui, ó, Create. Vou adicionar aqui minha cerveja. Botar aqui, opa. Quantidade duas. Adicionada. E agora, eu vou apagar essa cerveja. Vou confirmar. Beleza. Apaguei. Ah... Vou pegar o código aqui, vou levar lá pro terminal, e aí, no terminal, eu consigo dar um zoom pra vocês visualizarem. Tá? Então, basicamente, tipo, eu vou colocar aqui o que a gente acabou de... de... de gerar lá. Deixa eu aumentar aqui. Que, basicamente, vocês estão vendo, é... Vá para a página tal, o... o back-end, ele acaba no ambiente de teste, ele roda na porta. Eu configurei, né? aqui no PlayWriteConfig, que é bem simples, tá, pessoal? Isso aqui, você gera lá no PlayWrite, ele já gera esse arquivo. Você vai botar o comandozinho pra rodar o seu back-end e dizer qual é a porta que você quer que rode os seus testes into-end. Opa. Show. Então, aqui é bem simples a configuração do PlayWrite. Basicamente, você vai só definir aqui o web service. Como que você roda? Então, você vai botar o comandozinho que você precisa pra rodar, né, o... o front. E aí, eu tô definindo que eu quero na porta 3001, em vez da 3000, pra se eu tiver rodando o servidor na 3000, não conflitar. E acabou. E aqui, nos testes, tá todo mundo vendo aqui? Tá dando pra ver? Cara, vá na porta 3001, tipo, procure um botão com o nome Create New Plus, Clique, preencha, enfim, fazendo tudo que eu gostaria que ele fizesse. Então, pessoal, com isso, vou parar aqui o... o servidor que tava rodando e vamos rodar lá no... no ambiente de teste. E aí, entra uma... uma outra funcionalidade aqui muito... muito legal. que eu vou mostrar pra vocês aqui. Basicamente, tipo, essa flagzinha aqui, barra, barra, traço, traço, UI. Então, vamos ver aqui. Ele tá rodando o servidor, ele já sobe o Rails por debaixo dos panos, tá? só... Ah, dá pra aumentar. E aí, ele vai pra essa... essa interface aqui, não sei se vai ficar bom de ver, mas vamos tentar aqui. E, beleza, aqui eu vou dar play no nosso teste, o teste que a gente acabou de... de rodar lá, de criar, né? Que, tipo, a gente gerou, copiei, colei lá no repositório. E, beleza, rodei e... Opa, fiz besteira, rodou de novo. Beleza. E aqui, você abrindo essa interface de UI do próprio playwright, tá? Tipo, só passando traço, traço, UI, ele vai executando o teste e ele te mostra essa visualização que é muito legal. Você vai passando o mouse e, enfim, ao longo do tempo você vai vendo o que tá acontecendo, né? Tipo, as telas aparecendo, os valores sendo digitados, tipo, tudo de acordo com o que a gente colocou lá ou a gente pode ir clicando aqui pra vendo só os momentos, tipo, importantes pro teste, né? tipo, daqui de criar um novo, adicionar uma nova cerveja, adicionar um nome, ó, tudo que eu fiz lá com vocês a gente consegue dar um replay e conseguir ir assistindo tudo que foi feito e no final apagar aqueles testes. Então, é muito fácil, como vocês estão vendo, pra gerar o código e é muito fácil pra, tipo, assistir, debugar, né? Ver se tá dando certo ou não aquilo que a gente fez. Então, por último, pessoal, num processo normal, a gente não vai usar UI, ele vai rodar no modo headless, ou seja, sem interface gráfica, vai subir o nosso servidor, vai executar cada um dos testes em paralelo e vai dar uma mensagem de sucesso, vocês viram que foi mega rápido, né? Tipo, e, pô, é um teste end-to-end, não é um teste unitário, não é um RSpec. Então, ele consegue fazer isso de maneira bem rápida. Então, pessoal, era isso que eu tinha pra apresentar pra vocês. Espero que tenham gostado. Eu tenho uma pergunta. Qual que foi a curva de aprendizado de você ir do Puppeteer pro Playwright? Cara, migrar de Puppeteer pra Playwright é muito fácil. Tipo, é... Cara, eu acho que é... Praticamente, não tem. É muito... Porque foram as mesmas pessoas que fizeram. Tipo, você se sente muito confortável. O princípio é o mesmo. E ainda mais agora, Quando eu migrei, não tinha nada disso de UI, de nada. Então, tipo, você escrevia todo... Agora, tipo, cara, é... Gera lá, copia, cola e acabou, sabe? Até a configuração do Playwright no projeto é bem mais fácil também do que era o Puppeteer. Ele tem integração com TypeScript legal? Tem integração com TypeScript legal. Tipo, ele é todo... Essa é outra diferença. O Playwright já foi feito em TypeScript, né? Tipo, o Puppeteer estavam migrando, não sei se acabaram. Mas tem. Na questão de você ter usado as Factories, eu imagino que o Request ele fica assim, pronto, né? Fica blocante. Então, você espera criar a Factory pra depois seguir o teste, né? Teve um cenário, assim, que você vim, tipo, fala, nossa, eu preciso otimizar isso, eu preciso com uma fixture que já tá tudo no banco quando o teste muda, nesse sentido? Boa, excelente. Tipo, aí foi um cenário mais simples e de fato, tipo, é tudo blocante, eu boto o await lá no meu JavaScript porque eu preciso que seja, mas depois eu sofistiquei o script pra chegar nesse resultado. Pode entrar, por favor? Aí, eu sofistiquei pra, por exemplo, eu posso sair criando, fazendo várias chamadas em paralelo, né? Tipo, e aí bloco, tipo, só as Factories como um todo, eu também já retorno lá no, naquele, no controller, por exemplo, eu crio um user, aí eu retorno o user como JSON, pra quê? Pra eu pegar o ID daquele user e chamar, passar com parâmetro pra outra Factory, pra eu criar um evento associado àquele user, entendeu? Então, tipo, é, praticamente tudo que eu consigo fazer no, no, no Ruby, no RSpec lá, eu vou conseguir fazer também, a, usando essa, a pagezinha, né? pro back-end. Isso aí? Você falou que ele é rápido, né? Pra executar, né? Então, não consegui, não dá pra, não, mas, comparado com outros, outras alternativas Redless, tipo, ele é mais rápido, a mesma coisa? Boa. É, ele é rápido, no, é tudo questão de referencial, né? Tipo, em comparado, né? Os testes unitários, obviamente ele é bem mais lento, e eu acho que, até é bom falar, né? Tipo, eu acho que teste, então ainda é muito legal, mas é um teste, o cara fazer rotas críticas, né? Não, não dá pro cara testar toda a aplicação, senão, fica lento. Ele, eu sinto que ele é mais rápido do que o Puppeteer, sim, tipo, eu não sei o quão mais, mas ele é um pouco mais rápido, mas eu não sei te dizer, por exemplo, em relação ao Cypress, que eu sei que seria o maior concorrente dele, porque eu nunca usei, sabe? Mas, assim, hoje, pô, velocidade dele, pra mim, não é um problema, tipo, sei lá, hoje na minha aplicação como toda, eu tenho uns 30 testes end-to-end, que, enfim, cobre lá minhas aplicações, minhas rotas principais, eu rodo lá em paralelo com o meu RSPAC, e ele acaba bem antes, sabe? Tipo, do que os outros testes, porque, obviamente, o RSPAC tem bem mais. Mas, um problema, você usa, também, pra testar os RPAs, tipo, fazer request externo? Cara, eu construo os RPAs com ele, mas eu não testo os RPAs. É, eu boto o retry, porque a RPA é muito desafiador, porque a maioria das vezes que quebra, não é culpa do código, é culpa do site lá, principalmente o site de governo, a gente tá falando de tirar, o site de governo, o site tá fora do ar, não tá funcionando, tipo, captcha, que a gente tem esses desafios de quebrar e tal. Então, testar o código ia pegar, sei lá, um percentual pequeno dos possíveis erros. Exatamente. Então, não testa. Cara, minha dúvida é mais, eu não sei se eu não entendi direito, mas, eu entendi que quando você tá testando ali, que você precisa da sua Spectre, do back-end, você tá rodando o seu back-end ali, em paralelo, então você tá rodando sempre os dois ao mesmo tempo. Mas você faz isso pra construir os RPAs, certo? E não pra fazer o teste end-to-end mesmo, assim, tipo, sem estar usando um caso, um cenário fora dos testes. É, não, vamos esquecer o RPA de lado. O que eu tava aqui é testando realmente, os RPAs é pra não é no meu servidor, num site do governo e tal. Então, aqui é, o próprio Playwright, no arquivo de configuração dele, você consegue passar os parâmetros para ensinar ele a como bootar o seu servidor, né, tipo, e aí, ele sozinho vai lá, sobe o servidor, e as Factories vai justamente, né, vai mandar lá os códigos em GS, vai chamar o back-end, vai criar as Factories, e vai testar em cima daquela, daquele Rails que tá rodando, rodando no environment de teste, né, então, tipo, ele tá rodando no environment de teste, as Factories lá no teste, e, tipo, pra eu poder manipular já, o ponto específico que eu quero, senão ia dar muito trabalho de construir tudo na tela. Quando você, falou que foi uma decisão errada de fazer as Factories no lado do JavaScript, você fez como se fosse, como se fosse o Capture Bot mesmo, o Rails, onde a gente chama as funções, ou fazendo os Stubs, do que a gente precisa, por exemplo, pra ter uma sessão, pra ter algo assim? Eu fiz como se fosse, eu tentei fazer um, Factory Bot, eu, tipo, eu peguei a NPN lá, pedi, né, do Postgres, né, tipo, e botei lá, e aí eu criava, tipo, usersfactories.js, aí eu ia lá, mandava um SQLzão lá, pra criar, e depois tentar limpar. Funcionou, funcionou, mas, tipo, manter era praticamente impossível, porque mudava uma coisa no back-end, quebrava no front, e era um inferno, entendeu? Entendeu? Entendi. É. Você começou usando o PlayRite pra automação, que você precisava, né, e aí você, pelo que entendi da automação, como é que você faz? Você grava essa, essa receita aí, né, e aí, quando quebra, você vai lá manualmente, e conserta. Você tem elas prontas, você tem alguma interface pra, próprio PlayRite, né, você, não sei se ele tem lá no seu próprio servidor, como é que você, por exemplo, quebrou uma regra, você vai ter que fazer um deploy novo da sua aplicação, faz esse fix, seria isso? Perfeito. No RPA, né, que a gente tá falando lá, eu tenho, tipo, então, todo em, hoje eu uso o Cloud Run lá do Google, que é um, acho que é o Fargate, o concorrente da, o análogo AWS, né, um Dockerzinho, e aí, basicamente, eu deploy isso nesse ambiente serverless, boto um sistema de filas na frente, e disparo requisição pra esse sistema de filas, e aí ele vai chamando esses Cloud Runs, que vão executando, em geral, eles vão emitindo esses PDFs, e fazem um post pra minha aplicação principal com a URL, eles salvam lá no bucket e fazem um post, então, vez por outra quebra, antes quebrava bem mais, tá, mas, tipo, só em usar esses mecanismos de procurar o texto, em vez de navegar pelo DOM e tal, dá mais robustez ao RPA. mais robusto, né, com o tempo ele vai, você vai dependendo menos, que nem você falou, em layout, em elemento e tal, e mais na parte de texto, talvez até, não sei se imagem dá pra você fazer também. Exatamente, imagem eu nunca tentei, mas é isso, ele vai dependendo cada vez mais do DOM em si, ele vai cada vez mais, tipo, sendo mais autônomo, né, exatamente isso, ele espera o elemento aparecer, enquanto o elemento não aparecer, ele tá esperando. Esse aqui, que a gente rodou agora? Boa. Boa, tá, aqui os, os testes da minha aplicação, são 26, demoraram 120 segundos pra rodar. É, eu não boto paralelismo, porque aí, pô, é, porque, é um desafio, tá, eu acho que vai aumentar a chance de quebrar, enfim, vai ter que ter um controle bem maior do banco, das factos, das coisas que estão criando, pra não criar coisa, que conflite um com a outra, então, tipo, não tem paralelismo. É. Mas tá legal, ainda tem dois minutos, ainda dá pra, você não tem que se preocupar com isso. É. Amém. Legal, parabéns. Obrigado. O PlayRocks tem aquela feature de, quando quebra um teste, por exemplo, ele fazer o vídeo do que ele tava tentando fazer, e aí você consegue usar depois, cara, tem, ele chama, é, acho que é Tracy, tipo, ele quebra, ele gera, aí depois você pega aquilo, e consegue dar um replay, né, aí você consegue ver o que, tipo, ele gera um dumpzinho, aí você pega esse dump, aí você consegue, tipo, ver, enfim, como se você estivesse rodando naquela hora, né, isso é bem legal. O Cypress, ele faz um vídeo mesmo, e salva pra você, tipo, um vídeo, e aí você consegue ver, sem precisar abrir o Tracy e tal, eu acho que, talvez, o PlayRocks tenha algo parecido. Talvez, é, ele, ele faz esse dump, porque aí, quando eu tava lá no UI, vocês viram, né, aí você consegue ir, voltar, você, enfim, aí você vai vendo as chamadas e tal, ele, acaba sendo, eu acho que, ele, ele dá um replay mesmo, né, não é nem que ele gravou, ele vai rodar, reexecutar baseado nos metadados que ele salvou, né, e, valeu. O RPA, você usa alguma outra ferramenta de terceiro, pra, parte de IP, essa parte de CAPTCHA, você usa alguma API, alguma outra coisa, cara, uso, tem soluções prontas, meio pra isso, né, aí, tipo, até que ponto vale a pena você usar essas soluções, ou, fazer, né, o seu próprio, porque dá pra seguir os dois caminhos, né, É, eu faço todos os RPAs com o Playwright, mas eu uso chamadas externas, tipo, esse serviço de quebra de CAPTCHA, eu uso vários, assim, pra, tentou num, não funcionou, vai no outro, e por aí vai, tá lá, então, é, de fallback, é to capture, é anti-capture, tipo, todos esses negócios, esses serviços, eles não tem, por exemplo, detecção, porque essa ferramenta, ela foi pensada em automação de teste, ou ela foi pensada em, nesse cenário de RPA, que você tá falando, ou isso é meio que um hack, porque, a Microsoft pode não querer que você faça isso, né, É, ela foi, essas ferramentas são projetadas pra, eu vou chutar aqui, na fonte, minha cabeça, elas foram, eu sei que elas foram projetadas pra teste, mas eu acho que elas são muito mais usadas pra RPAs do que pra teste, não sei, chute, mas, é, pô, isso é outro tema que eu gosto muito, assim, você tem, o desafio não é nem, muitas vezes o CAPTCHA, são sistemas mais sofisticados de detectar, por exemplo, ah, seu IP, é um IP de uma cloud pública, ou é um IP internacional, tipo, aí ele sai vetando você, entendeu, aí, ah, o seu user agent tá estranho, aí você tem que aplicar ferramentas que vão mitigando tudo isso, entendeu? Os sites do governo, realmente, olham esse tipo de coisa, eles são, eles, é uma, meio que gato e rato, assim, você, você faz uma coisa, eles vão lá, mudam, você tem essa dificuldade, ou não é tão difícil, porque, às vezes, são sistemas antigos também, né, coisas meio, não sei se tem, se os caras tem toda essa preocupação, né, não, obrigado, você botou, botou o João, botou o João para o palestrante de mim, agora você tá me fazendo falar mal do governo ao vivo. Muito obrigado, mas, sim, ele vai fazer isso quando a Serpro, quando é um dado que a Serpro também vende, aí ele tem uma motivação a mais, e dificultar o acesso das pessoas, entendeu? Ah, tá, eles podem ter uma API, alguma coisa, que eles loucam por isso, e nesse caso, eles vão te loucam por isso, e aí, aí, a criatividade deles aumentam, mas, é isso, brincadeira, pessoal, não me processem. é isso, e aí, agora eu quero saber de você, e o Cypress é tão legal quanto? Cypress é muito melhor, né? Não, brincadeira, eu, pra ser bem sincero, eu conheci o Playwright recentemente, acho que uns dois anos, é, é, então foi em 2020, que ia dar certinho em 2020, é, então, é, mas utilizei bastante o Cypress, e tive problema também com esse lance do, de ter as factors, de ter essas rotinas, esses dados já, tipo, meio que do lado do front-end, já tá essa. A minha solução não, foi mais ou menos o problema que você comentou, eu, só que ao invés de criar a Factory, eu tenho lá os meus, as minhas, meus fixtures lá, meus dados já, todo hard-construtado, e aí eu criei, em C, dizer, é, criei, criei algumas rotinas, automáticas, então, por exemplo, pra login, pra achar botão, pra algumas coisas, onde eu passo esse payload, e aí eu só quero ver se o comportamento, e o resultado do que eu tô, né, retornando, funcionem, por enquanto, o maior problema que eu tive, foi pra fazer um mock de, chamadas GraphQL, que, é tudo, se você errar um negocinho, ele já não reconhece que é a mesma coisa, então, não dá certo. Agora, ele tem, o Cypress também tem essa, essa, essa UI, assim, que nem que você mostrou aí, só que essa do Play Arts, eu achei muito mais, muito mais legal, e ele te dá as opções de você escolher o browser que você quer testar também, se é Firefox, Chrome, você pode usar o que eles, mesmo deles lá pelo Electro, tal, que no fim, é Chrome, né, por baixo dos planos, mas, mas também é, a síntese é um pouco diferente, eu acho que as rotinas de aguardar por uma chamada assíncrona no JavaScript na tela, é um pouco diferente também, o comportamento é um pouco diferente. Legal. Mas é bem parecido, acho que migrar de um para o outro não seria tanto problema. Massa, e cara, se alguém quiser, eu botei no meu GitHub, posso passar o link depois, dessa, tanto desse, desse controller que gera as factories, como do front-end, se alguém quiser testar depois, e só falar comigo. Valeu. Boa. É isso aí.